Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Vida Abundante, aqui do YouTube e também da nossa fanpage do Facebook. Queridos, o Espírito Santo me inspirou para fazer seis orações específicas, por pessoas específicas. E Deus quer usar você para que esta oração chegue até esta pessoa que está precisando. Ela será como aquela pedra que Davi lançou em Golias, porque o Espírito Santo pegou a pedrinha e deu a força que precisava. O Espírito Santo pegará a minha oração e levará até a pessoa que está precisando e o resultado será o mesmo, vitória, porque Jesus, Deus, responde as orações e eu creio que as minhas orações alcançarão os seus objetivos. Eu conto com você para a distribuição das orações, ok? Que Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda oração. E hoje eu quero orar por você, mãe, que ora pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família. E você está se sentindo até cansada de interceder, de pedir que Deus faça uma transformação. Talvez seu esposo esteja na bebida, talvez seu filho esteja envolvido com drogas, talvez a sua família esteja destruída. E é só você que intercede. Eu quero te ajudar em oração nesta manhã. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, esta mãe que está assistindo ou ouvindo esta oração, eu me uno agora a ela, Senhor, e a ajudo neste momento em oração. Ela tem pedido a Deus pela salvação do esposo e neste momento eu declaro em nome de Jesus Cristo que a oração dela, meu Deus, será respondida, porque eu também concordo. E Deus profetiza a salvação deste esposo, deste marido, desta irmã, por quem ela tanto ora. Senhor, se esta irmã também estiver orando pelo seu filho, que está envolvido com drogas, em nome de Jesus Cristo eu repreendo este espírito desgraçado de drogas que está fazendo esta pessoa escrava desta desgraça. Em nome de Jesus, seja destruído agora, caia por terra e este filho deixe de usar drogas para a alegria desta mãe. Senhor, esta família que está destruída e esta mãe tem orado, eu me uno agora a ela em oração. E, Senhor, declaro que a vida abundante que há em Jesus Cristo, que eu profetizo, que eu anuncio aqui no canal, alcançará esta família. Senhor, todos eles te servirão, todos eles irão para a igreja, todos eles serão batizados, todos eles te servirão. Eles serão uma bênção, serão uma família abençoada. Em nome de Jesus, assim será, porque o Senhor é fiel e Ele está respondendo a tua oração. Continue orando, continue buscando, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E você, mãe, ore, porque Deus tem ouvido a sua oração e Ele vai te responder. Em nome de Jesus. Graças.